O BlueStack 5 mais leve, é isso mesmo, a galera lá no meu WhatsApp, né, isso é um grupo nosso do WhatsApp, tá, perguntou pra mim de luz qual que é o emulador mais leve do BlueStack 5, mais leve que tem, que existe pra mim tentar jogar um FFzinho com 32 players, aí eu peguei, eu falei assim, pô, vocês não tão sabendo, cara, vou passar pra vocês aqui o emulador, vocês dão uma olhadinha e testem ele, vocês vão ver o tanto que é maravilhoso, é isso mesmo. Tem o BlueStack 5 que eu acho o melhor, tá, eu acho mais leve, por quê? Porque ele não tem nada nele roubando, tipo, anúncios, é BlueStack Service, não sei se vocês sabem BlueStack Service, aquela cardeneta digital da BlueStacks lá de criptomoedas, não, não tem nada, tá ligado? Ele é seco, é secão, não tem nada assim, só tem a Play Store, se você quiser desativar a Play Store, também desativa, mas não vai fazer uma diferença gigantesca, tá? BlueStack 5.13.06501, é isso mesmo, esse BlueStack é um dos melhores que tem pelo fato, ó, não tem nada, cadê aquelas lojas que tem aqui, né? Não tem aquela loja aqui embaixo, ah, antes que alguém questione, bicho, olha o que eu fiz no corpo, bicho do céu, meu cabelo azul grandão, cortei, a cabeça ficou parecendo um ovo, olha aí, olha o ovo, tu é doido, eu fiquei bonito, mas eu continuo bonito, não continuo? Coloca nos comentários aí, gente, esse BlueStack é da China, tá? Vocês sabem, BlueStack CN, várias vezes já falei sobre esse emulador aqui, qual a vantagem dele? Ele não tem nada aqui, mano, aqueles trem roubando coisa, anúncio, porque lá na China não pode ter esses anúncios, essas coisas, né? Então eles tiram tudo, tá? Então, ó, tô aqui, ó, não tem aquela parada de anúncio, nada. Qual a vantagem dele? O provedor de rede é esse aqui, CMCC, e ele tem um formato root, se tu quiser rootar ele, tu pode só ativar aqui, ó, e desativar, tá ligado? Pronto, ah, eu quero usar a root pra me usar, alongar a tela, pra me ficar com a tela esticada, ativa aqui, instala seu aplicativo e pronto, tá? Então, esse emulador aqui, sem dúvidas, eu, deixa eu ver se tem alguma coisa, não, é o emulador mais leve que tem referente a BlueStack 5, tá? Por quê? Porque a BlueStack 5 faz todos, né? Faz o MSI, faz o CN, faz o BlueStacks que joga pro Global, do Global tem tanto anúncio agora, meu Deus do céu, tá jogando, tem uma barra de anúncio do lado, né? Pois é, tiraram no CN, não tem isso, tá? É o mesmo BlueStack 5 de todos, é o mesmo, o mesmo do MSN, a diferença é que ele não tem esses anúncios, a aplicativa em segundo plano que fica puxando o recurso do seu PC. Tu abre aqui do lado, aqui no BlueStack 5 padrão, tem aquele BlueStack Service aqui, né? Aí você vai lá no programa e desinstala, tá? Então, esse aqui é o BlueStack CN, tá? Não adianta testar aqui, que o meu computador pode estar rodando bem e tal, mas aconselho você dar uma olhadinha. Ah, de luz, mas é onde eu baixo ele, ó, quem não viu aí, ó, vem no site do BlueStack Games, tá aí, ó, BlueStack Games, você vem aqui, ó, emuladores, BlueStack CN, tá aqui o nome aqui, ó, aí, emuladores, BlueStack CN, clica nele, chegou aqui, ó, vai tá aqui, ó. Eu deixei ele em Mediafire, tá? Porque pra baixar pelo site deles, meu amigo, é leve, tá? Não, eu fico cabulado que ele é pequeno, é tipo assim, 2 MB pra tu baixar, cara, é uma luta, maluco, demora pra caramba. Aí caso você queira testar o BlueStack 4, tá? CN tá aqui, ó, caso você queira, tá? Mas a última versão que eu coloquei, que eu tô testando, jogando, é esse aqui, BlueStack CN. E se você quiser participar das minhas lives também, tá? Link vai tá na descrição, tá? E o nosso grupo do WhatsApp também vai tá na descrição, tá? E qualquer coisa, coloca nos comentários aí, qualquer pergunta, o que você quer que eu faça pra vocês aí, pra tá ajudando a comunidade dos 32 players, beleza? Tamo junto, velhores!